Fala meus queridos, aqui é o Wizen para mais um vídeo da Poké House, especial rumo ao Nacional, no Nacional. Nós vamos fazer um review do dia de hoje, né, então estamos aqui com... E aí galerinha do Poké House, como vocês estão? Schultz, Trento Bugado e Dan, olha lá Dan, Dan é hora. E hoje eu tomo de foco. Mano, eu tô lá no mercado. Pra quem acha que aqui é só burguesia, você quer aumentar comendo pão que comprou no mercado, com presunto e água. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu tenho que falar pra quem vai jogar Nacional, mano, é se preparar pra passar fome. Porque é tudo caro. Depende, se você tem dinheiro é de boa. É, a gente é meio quebrado. Não, né cara, mano, tem um almoço, mano, 26 reais à vontade. Mano, 26 reais à vontade. Só que hoje não teve. O hotel falou que hoje não tem, amanhã não tem. E o dia que a gente vai embora tem. Domingo talvez tenha. Domingo na janta tem, no almoço não. Cara, então assim, como que começou o nosso Rumo Nacional? Começou bem, em Londrina, aí a gente ia vir pra cá. Só que separou o grupo. De um lado tava eu, Schultz e Humberto. E de outro lado tava Pão, Trento, Natsumi e... E o Vitinho tava pra você. Não, é. Não, o Vitinho tava pra dar ajuda. O Thor tava com a gente. É. E aí, conta, Antônio. Mano, nosso voo lá, marcado 5,50. Entrei no voo lá, pá, 5,50, check-in. Fiz o meu, fiz o Trento, fiz o Natsumi. Acordamos 4 horas, pá, Humberto. O do Torto você não fez. É, então tá. O Torto já tava aqui. O Torto não fez check-in. O Torto não fez check-in? Não. Não fez? Tá. Tá, então chegamos lá. Calma lá, chegamos lá, 5 horas. Se inscreve o teu avião, pá. Tudo apagado. Aí o Torto fez check-in, tá tudo apagado agora. Olha o monitor, não tinha voo. Pô, tá. Só 8 horas. Já, já, pá. Fomos lá dentro, lá falei, falei com o Silvão, as catixazinhas, falou assim, ó. Esse voo aqui tá cansado faz tempo. Liguei na gola. Falei, pá, moço, então, dia 13 de maio entraram em contato com você por e-mail ou SMS de alguma maneira. Aí eu falei, não, mano, não recebe o e-mail, eu li o meu e-mail e tava lá. Aí ele, então, foi cansado, foi um tempão, vocês estão no voo tal, 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 às 2 horas. Eu tava, era 5 horas da manhã, eu tava no aeroporto, não dei nem nem a minha cidade. Vocês ficaram quantas horas lá? Não, eu não, pera lá, tia. Eu dei um evento muito importante em São Paulo. Eu dei que chegar lá antes da 1. Aí, ó, não, só um momento. Consigo por vocês no voo de 9 horas. Aí veio pros caras, 9, melhor que 12, né, mano? A gente ficou das 4 às 9, pra conseguir embarcar. E aí, quem que você tá na nossa frente? O Galvão Bueno. Mano, velho. E aí, mano, eu falo assim, ó, vião, mano. Você tem a foto, pode colocar a foto. Aí, depois a gente coloca a foto. Ó, a foto aqui, ó. Aí. Aí, beleza. Aí, só pra fazer o cara editar, né? Aí, mano. Meu objetivo era tirar uma foto com o Galvão Bueno. Mano, tem que tirar uma foto com o Galvão Bueno. E aí, eu ficava imaginando, velho. Fala, pô, eu ficava... Imagina o Galvão Bueno narrando o nacional. O nacional. Vem aqui, vem aqui apresentar mais uma batalha Pokémon. Pelo Pokémon TcD online. Olha, não, 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 não. Vamos lá, vamos começar com o menino... O menino Lucas, chamado Pão. Baixou-se o primeiro Raikwaza. Tá, beleza. Daí, o povo usou pirado e falei, pô, agora imagina ele narrando... Eu falei assim, Trento, imagina o Galvão Bueno narrando petrolagem. É! Então, a gente logo, na aeronave, 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 na aeronave. E foi correndo atrás do Galvão, mas gravou no snap, velho. É, gravou no snap, por isso não, velho. Aí, beleza, a gente conseguiu chegar em São Paulo. Uma quest louca pra sair. Mano, eu consegui sair do aeroporto, quando elas saíram como, não. O aeroporto não deixa você sair a pé. Você rola, tu não pega o lugar. Você não pode sair a pé do aeroporto, tem que se te cala. Era Guarulhos? Guaronhas. Que Guarulhos não sei. Como é? Guarulhos, é a pé do aeroporto. Você saiu? Ah, eu também sei lá. Eu também sei lá. Eu sei lá, o aeroporto. Isso é uma pé, mas foi uma quest. Foi foda. Beleza, pra chamar o Uber, o Uber parou no meio de uma rodovia, no ponto de ônibus, louco. Mano, a gente andou uns 40 minutos naquele Uber, velho. Eu perguntei pro cara, os taxistas não ficam de cara, eles separaram o fio no pão deles, e ele, primeira vez que eu paro aqui. É, aí, mano, foi foda, 40 minutos dentro do táxi, rodou o Uber. Aí, o cara, ainda deu uma volta nessa corda, você levou a entrada, e aí, a hora que a gente pegou, conseguiu chegar aqui, não tinha almoço, o cheque tava atrasado, até hoje podia pra dar merda. Não, o treto ficou com todo o teste no carro, começou a zoar, velho. Ah, é verdade. Mano, ele mandou uma aqui, nem um motorista aguenta, começou a zoar aqui, mano. Não pode falar aqui, mano, não pode falar. Não, não, vou falar. Não, mas beleza, aí chegou. Chegou, velho, agora eu vou contar uma outra coisa ruim. Agora, ó, agora cheguei a hora que eu chego e encontro os caras. Eu cheguei aqui, foi tudo tranquilo, foi tudo tranquilo. E o Rôfago, ok? Tudo ok, tudo tranquilo. Chegou aqui, aí eu falei, cadê os caras? Tô no Nacional, falei, beleza, tô lá no evento. Aí eu vou lá, tomo um banho, fico pronto, falo, cara, tá morrendo de fome. Vou comer. Não, vamos no mercado, eles falam. Eu falei, tá bom, vamos no mercado, mas espera a gente subir. Aí eu fiquei esperando, eu fiquei esperando. O torto parece uma menininha tomando banho. Duas horas. Duas horas, velho. A hora que eu me toquei, tipo, fazia tempo que os caras não voltavam, eu perguntei, ó, cadê o pão? O cara falou, foi no mercado. Nossa, meu coração. Não, 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 vou, vou me defender. É, eu e o Liz e o Beck, foi os caras esperando todo mundo desde o começo. É, é, é. Vou me defender aqui, mano. Os caras no lobby, tava o Shoda, o Liz e o Humberto lá. Desceu ele na lata de server pra escutar os caras. Apareceu o Dalapá e o Trento e o Tortol tomando banho junto. Vai, demora, 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 mano. E aí os caras aparecem. E aí, o cara vai ver o bobo do quarto, tem noite, todo mundo, tá bom, vamos no mercado pra ficar ali, pá, a gente vai comer. Aí chegou todo mundo, vamos no mercado. Levantamos. Fui saindo lá fora. Voltei pelo banco dos caras. Voltei. Mas subiram. Subiram, mano, tava todo mundo aqui embaixo pra ir, velho. Aí eu peguei e fui. E aí, velho? Por que você fez assim, meu irmão? Você acabou de falar que falou que ia esperar? Achei que ele ia matar. Subiram, mano. Achei que ele ia me matar agora. Mano, vocês subiram, velho. Eu nem sei mais. Eu sei que eu fiquei puto, eu andei. Eu fiquei muito de cara, velho. Andei. Andei, andei, até encontrar. A gente andou tanto que o Shoda tem vontade de táxi. Nem fui eu, ideia não, nem veio, velho. Isso que eu ia falar, mano. Não, eu vou me defender. Foi o Wally, foi o Wally. Eu vou me defender. Eu falei, mano, o Dan. Teve a ideia de voltar de táxi porque a gente comprou. Presidente, a gente comprou um monte de garrafa. Olha como é que é o Dan. É saudável, cara. Assim, velho. Eu sabia que ia ter preconceito. Não é assim, eu não sabia que ia ter preconceito. O Dan, eu não quero carregar esse monte. Velho, a gente comprou uns 20 litros de bebida. Foi, eu acho que foi um monte de bebida. Só eu comprei um. Só, tipo, foi cinco litros. Aí, então, vamos voltar de táxi. Só de água foi 13. Não, tipo, foi cinco litros pra cada quarto, quase. Porque foi dois de energético, dois de água e dois de grito. Não, foi seis de energético. Foi seis, dois de energético. Tá, evento. Evento. Qual a opinião de vocês? Ó, eu achei que era o seguinte. Pro Nacional, eu esperava um pouquinho mais. É um lugar que... O lugar é pequeno. Não achei tão grande. Pra ficar muito vazio. Os stands. Tem ali os stands de lojinha pra mais... O preço não tá fraco. Não foge do que eu já vejo na internet, tá ligado? É a mesma coisa se eu olhar na internet. É, eu acho que, assim, se é um evento, é um Nacional, tinha que ter uns descontinhos pra galera gastar. A galera ia gastar em peso, mas, cara, é o preço de uma net. Às vezes, uma net você acha que é mais barato, querendo, em grupo de venda. Lógico. Os caras estavam vendendo esses dias aí. O de outro eu achei por 220. Aqui? 240. Cara, eu achei o seguinte. Pro Nacional, a estrutura até que tá legal. A estrutura tá legal aqui. Se enchesse o Pitalar, tivesse tividade. A gente vai ver amanhã também, que amanhã aqui é o campeonato. Hoje ele não pôs as minhas competições lá. Mas, assim, a primeira coisa que... As lojas eu achei que falhou muito, mas não foi pouco. Porque, por mais que tem coisas legais nas lojas, é pequena. Parece que foi feito em cima da hora. É a impressão pra ti. Foi feito em cima da hora. Mas foi feito em cima da hora. Foi feito em cima da hora. Foi feito em uma semana aqui. E o campeonato, os campeonatos que eu tô tendo, eu achei um campeonato difícil pro organizador. Eu ficava vendo os caras tentando. Os organizadores queriam fazer o negócio e tava muito difícil. Tinha que ter um negócio de papel, de chave normal. Que os caras colocaram a cartolina no cantinho falando, ponto de encontro. Aí quando falavam, ah, o grupo tal, vai lá no ponto de encontro. Os caras iam lá na cartolina. É, então assim, essa parte eu achei que foi não tão... É, vamos ver como é que vai ser amanhã, né? A primeira impressão foi ruim. Não, assim, em relação aos caras que vieram também. Assim, eu achei que o pessoal tá com um nervo... Na cartolina. Aquelas crianças iguais, sabe? Os caras tão amigas. É, na cidade. É, eu, igual, vamos supor, eu cheguei lá porque eu queria ver o pessoal. Eu queria conhecer. Eu só consegui conversar mesmo com crianças. Nossa, as crianças foram maravilhosas. As crianças foram... Nossa, velho, as crianças são demais. A gente tinha fotos. A gente ia dar um de bom assim. 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 E aí, tem o Luiz. Ela até tirou uma foto. Mano, ela ia tirar uma foto com você. Assinou uma carta. Hein, mano? Foi da hora. Mas, assim, não era nem... Não precisava assinar carta. Nem pela questão de fã. A questão que eu gosto de conhecer os caras. Eu gosto de conversar. É, o cara que gosta é o mesmo que eu gosto, velho. É, exato. A gente gosta de Pokémon. E aí, às vezes, eu ia conversar e eu vi que o cara tá muito preocupado em ganhar. Em, tipo... É, tipo, quer esse negócio de... Ó, eu... Eu uso tal. É, não fica... Não quero conversar com você, não, porque eu sou um competidor aqui. Tá ligado? Isso é a parte errada. Essa eu achei que foi uma parte errada do jogador. É, o clima ruim que fica entre esses jogadores é isso aí. Na conta de frente. Mas, assim, na frente tem o churrasquinho lá que o pessoal tá animado. Caraca, o churrasco foi maneiro. É, eu acho que eu vou com o lado. Ó, depois você... Bom, depois você mostra a foto pros caras. Como é que ficou show o som deles. Não, é... Depois a gente coloca... Eu só queria fazer um adendo também, que o Etrendo foi enganado em food truck. Puta, mano. A gente leu lá, raspadinha de coca. Falei, porra, raspadinha de coca. Não, não fala, não fala, não fala. Pode decorar aí, beleza. Quanto é? Pode decorar da pessoa. R$100,00. Falei, nossa, essa é a copa congelada. R$6,00 e a gente vai pagar dois litros, né? É, tá ligado? Aí, vamos pedir. Pedimos duas. Chega lá, encheu o copo de gelo, jogou 200ml de coca por cima e deu. Mano, ela não tava nem preta. É, não ficou preta. É uma marronzinha assim. Aí eu tomava assim, eu falei, véi, era com R$6,00 eu comprava. Gelo de uma coca por um litro e fazia dez vezes o que ela fez, tá ligado? Acho que não é um no cálculo aí. Mas o Wesley, foi engraçado, véi, olha só. O Wesley tava aí o treino, véi. Eu virei de costa, peguei a mulher. O ele tava tomando e eu mesmo vou fazer o meu. É, aí o Wesley falou assim, e aí, show, gostou, viu? Aí a mulher virou e eu fiquei em silêncio, né? E ficou aquela pergunta no ar. E aí, show, gostou, deu? Bom. Porque a mulher ouviu, falei, não, é bom, é bom. Agora, ó, a caneca. Cara, show. Essa caneca é show. Show. Foi muito legal, ó, cara. Olha aqui, ó, ó, ó. Meister. Não sai, mano, capazinho. Aqui, ó, caixazinho. Foi da hora. Credencial. Deu uma carta muito legal. Cara, não, não, não é uma coisa. Putz. Lá dentro da caixinha ali, ó. Não, não, a caixa não dá, a sacola. E o que que era aquilo, cara? Era criança de sete anos, adulto, velho. Cara que já era adulto lá com os filhos, velho. Uma cartinha, mano, emocional. Eu conheci várias mães, várias mães que elas falavam assim, eu quero aprender, eu quero jogar. Não teve? Teve uma mãe que falou assim, eu quero jogar com ele. E ela me deu, eu tenho medo de começar porque eu sou competitivo, eu vou te ver. Eu vou fazer uma coisa pra você. Na hora que a gente estava na aeroporto, atrasado, eu com a Nath Summers, a mulher começou a puxar conversa com a gente, e na hora que ela começou a puxar conversa com a gente, ela queria saber o que que era o Pokémon. A gente ensinou ela a jogar Pokémon. E aí, ela ficou super na hora, discutindo. Aí, mano, na hora que a gente, na hora que a gente, depois a gente entrou no avião, ela pegou, passou por nós e virou e falou assim, olha, boa sorte pra vocês, tá? Eu tô torcendo por vocês. Falei, cara, que legal. Foi muito louco, mano. Eu comecei a virar esse pequeno pra ela. Eu ia pro Rio, sei lá, pra manhã. Eu achei que ela não ia continuar. A gente ficou batendo um papo louco com elas. Foi da hora, mano. Ó, tia, se você tá vendo a gente, ela falou que não tem Face, porque ela falou que é um dinossauro. Mas não é isso, não. Tia Maneira, ó. Tia Maneira. Parceiro, curte de você. E teve um cara também, o Cristiano. Putzão, não esqueci. O cara tem um canal. No barzinho do Churrasco. No Churrasco. Eu tava andando, porque eu cumprimento todo mundo. Eu tento, pelo menos, comentar. Eu fico olhando pras pessoas, as pessoas viram a cara, às vezes. Aí eu fico olhando. E esse ficou olhando pra mim e, tipo, eu cumprimentei o cara. Não é só questão de educação. Pô, a gente tá num lugar onde todo mundo ali tá pra jogar Pokémon. O Pokémon é amizade. E aí eu comentei o cara. E o cara passou. Daí depois eu tava lá no bar, comprando uma coxinha. Coxinha bruta, 3 conto, mano. Foi o melhor lugar. Ó, coxinha, 3 reais. Era o mesmo lugar do Churrasquinho. E era o único lugar que a gente comprava o Dolly 2 litros gelado, por cima dela. O melhor bar que a gente achou, ó, tá de parabéns o pessoal do bar. Ele chegou o cara, ô, Luiz, vai comprar uma coxinha aí? Daí eu tipo... Quem é você, cara? Ele é aí, eu conheço você do canal. Daí eu falava, e aquele ali? Aí, ele é aquele lá. É o treto, a camiseta dele. É, sacou sempre essa camiseta nos vídeos. Esse saco já foi menor. A gente é pobre, cara. Aí ele falou, a gente é pobre, a gente tem cinco camisetas só. Esse sismito hoje já foi fruto, cara. Bom, aqui, ó. Não tem mais água pra tomar. Então, ele tem... É isso aí, velho. Mas, ó, galera. O Dan não falou nada o vídeo inteiro. Valeu. Amanhã. Valeu, mano. Amanhã, segundo dia. Na verdade, é o primeiro dia de competição. Vai ser a hora da verdade. Todo mundo vai jogar. Os oito melhores passam pelo domingo. Então, espero que dos oito melhores, aqui, os cinco que estão aqui, passem. Todos. É, o Rádio. E aí, assim, nós estamos em nove na nossa equipe aqui. E a gente já falou, qualquer coisa a gente não falou nem pra Pekin não vai. Já era. Então, ó, amanhã... Ó, tá chegando o dia, gente, ó. Acabou, então. Amanhã. Então, se não perca, a gente vai mostrar mais coisas. Valeu, falou. Valeu. 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 Valeu.